Olha, eu te aconselho a você acessar o site ocarrofácil.com.br Você confere tudo que tem dentro dessa loja e olha, eles estão arrasando nesse final de ano, tem que aproveitar Gostou do New Civic? Olha, tem muito mais Dá uma olhada nesse Gol, geração 4 Olha, um cinza bonito, esse aqui é no 2008 com ar quente, limpador e desembaçador traseiro A vista, R$ 18.900 Mas se você quiser financiar pode também, até 60 vezes Do lado tem um Classic Life VHC 1.0 Flex Pretinho, 2008 Olha, com ar condicionado, ar quente e desembaçador traseiro, a vista R$ 19.500 Agora mais ao lado tem um Gol, geração 3 Power 1.6 Flex, ano 2003 Olha, o carro tem tudo em alarme, direção hidráulica Limpador, desembaçador traseiro Trava elétrica, inclusive rodas de liga leve por R$ 17.900 Não perde tempo, vem correndo Acesse o site, como eu te falei, você vai encontrar o carro que você tanto procura E tudo isso aqui nessa loja, na Avenida das Torres 6307, anota o telefone 30130566 Esse é o carro fácil, vem ser feliz aqui